Balian, você acha que você saberia distinguir uma tapioca barata de uma tapioca cara? Não. Então vamos descobrir agora do mais caro mais barato. Sejam bem-vindos a mais um vídeo, pessoal. Hoje, iremos fazer uma degustação, uma... Como é o nome daquele negócio? Somaliliada. Não, mas degustação, o quê? Somaliliada. Não, não, esse não existe, essa palavra não existe, acabou de inventar. Não, mas toda palavra é inventada. Tá, mas o que você tá querendo dizer? É, é um bom ponto isso. Hoje nós iremos provar tapiocas nas mais caras até a mais barata. Tá, começando na mais cara e indo até a mais barata. E seguindo o nome do vídeo. Ok, eu não vou confundir essa piada porque já fez muitas vezes. Ok. Bom, então hoje a gente escolheu tapiocas. Tapiocas. Você gosta de tapioca? Depende. Do quê? Se ela for salgada, sim. Tá, você não gosta de tapioca doce? Não. Não gosta ou... Prefiro salgada, não é que eu não gosto, eu como. Se não, eu vou comer, mas eu prefiro salgada. Prefiro uma tapioca mista, aquele de presunto, do que uma de goiaba. Eu imagino que vai ter de tudo aqui. Sim. Quer dizer, eu não sei. Será que é o mesmo sabor? Não sabemos, né? Não. É mais caro ou mais barato, né? É, começa no mais caro. E vai até o mais barato. Aí acaba o vídeo. Aí acaba o vídeo. Eu falei que não ia fazer isso. Enfim, tapiocas, uma iguaria brasileira, de origem indígena. Pernambuco. É, não é. Foi lá de Pernambuco, né? O Gelé estava falando pra gente. Dá um grito de guiar de Pernambuco aí. Pernambuco, vamos. Gostei. Primeira tapioca. Bom, vamos voltar aqui. Estamos com a primeira tapioca. Antes da gente degustar, eu queria fazer um convite pra galera se inscrever aqui no canal e avisar que tem vídeos novos todos os dias, ao meio-dia e mais do que isso. Mais do que isso. Temos lives de segunda a sexta, mais ou menos ali entre 18, 17 e 19 horas. Por ali. Eu chamo de pré-horário nobre. Pré-horário nobre. Pra esquentar a galera pra noite. Pra esquentar a galera. Exatamente. Vamos fazer live todos os dias aqui no YouTube e na Boia. Eu queria pedir pra galera que tá acompanhando as lives, segue a gente lá na Boia também e acompanha a Boia. É isso aí. Ajuda a gente. Temos aqui a primeira tapioca. Custou quanto, Lucas? 19 reais. 19 reais a tapioca. É caro. É caro. É caro. E é grande também. Ela vem bem servida, pelo menos. Lembrando que isso aqui é delivery, porque você vai falar na barraquinha de tapioca da minha esquina, no carrinho da tia ali, é mais barato. Vamos falar que a gente tá gourmet. É. Que a gente tá boa. Isso aqui parece ser uma tapioca gourmet mesmo. Cara, é pesado. É. Olha isso aqui. Rapaz, é comida aqui dentro. Tá. Pelo que a produção nos informou, pós a sua pergunta, Baleia, aparentemente todas as tapiocas são um sabor parecido de... Queijo de presunto, provavelmente. É alguma coisa muito próxima disso. É isso aí. É assim que se compra. O quê? É uma certa aí, você vê. Não, pô. Eu tô errado. Come o que você quiser, mano. Não, agora que ele foi na criticância, não vem certo. Você é fiscal de tapioca agora? É, eu fiz calo de tapioca aqui, gente. Vamos comer aqui, ó. Vamos comer de forma de comer as coisas. Tá bom, fuguinho, irmão? Eu vou ser já chato. Cada um come o jeito que quer, mano. Muito bom. Cara, quanto foi isso aqui? 19 reais. Cara, eu vou falar uma maldade aqui, que a galera vai achar bizarro. Mas eu tenho um vídeo pagando 19 reais. Preciso falar outra coisa, que a galera vai zoar também. Prossiga. Eu frequentemente tomo um café nessa padaria e como essa tapioca. E, e, e... De 19 reais. Bem investido. Muito bem investido. Com um suquinho de laranja, meu amigo. Pra começar o dia da... É do outro lado da rua da sua casa. Café da Manhã dos Campeões. Cara, isso aqui é bom, hein? Mas pode ter melhores. Mais baratas. Cara, por que eu nunca comi isso aqui? Eu vou na Deola direto e nunca comi isso aqui. É muito bom. Tem 20 conto, filho. Tem uma de peito de peru também. Mas na Deola tudo é 20 conto. Tá, filhar as coxinhas lá de... Não. Não, é. E o vale é rico, né? Verdade. Cara, foi bem só na refeição. Você falou na refeição, 20 reais, não tá caro. Café da Manhã dos Aços. É, bem servido mesmo, assim. Eu falo isso em maldade. Eu pagaria. Qual anota você dá? Nove. Nove? Nove. Eu vou dar um nove também. Eu não sou um grande família de tapiocas. Porque eu quero dar espaço pra se tiver alguma coisa melhor. A gente poderia dar um dez. Sim, sim, sim. É por isso. Mas se não tiver nada melhor que essa, eu vou subir pra dez. A gente volta. A gente volta. Tá, Breno? Tá, fica de olho aí. Você volta no tempo. Vamos pra próxima. Próxima tapioca, pessoal. Temos uma tapioca de 16 reais. Se eu não estou enganado. Parece um... Calabresa aqui de pizza. Tem queijo. De que que é isso aqui? Pera aí. Queijo de presunto. Queijo de presunto? Ah, presunto. É, presunto, tá. Cara, acho que é mortadão. É um presunto bem... Prova aí um só pra você ver. Ou come tudo bem. Faz o dia que você quiser. O dia que você quiser aí, tá bom. Cara, não parece que tá melhor que a primeira. Não tá. É 3 reais mais barata. Você acha que o gosto de frango? Que isso? Não. É calabrida isso aqui. É? Eu acho que é mortadela. Presunto, mortadela, camisa franca. Não sei o que que é aí. Dá pra saber, não é? Caralho. É um gosto esquisito, cara. É um gosto esquisito. É um presunto e queijo aqui. O que é presunto é esse, irmão? Diferenciado. É um presunto da padaria Nando? Hum, Banihan. Não gostei não, cara. Cara, não. O sabor é muito... Não dá pra comparar com a primeira. É esquisito. Eu vou dar uma nota 5 pra isso aqui, Banihan. 5? 3? Era o quê mesmo? Aí você não lembra. Comeria na guerra, né? 2 é comendo. Não, na guerra não. Comeria por educação. 4. 4. Eu dou 5. 4. Próximo. Próxima tapioca. Temos uma tapioca de 12 reais, Vlad. Tá. Não pode usar... Talher, né? Não sei nem por que que tá aqui, né? Por que que ele botou o talher aqui e se quando eu usei o talher ele reclamou? Ele fiscal mesmo. Por que que tá aqui agora? Toma, leva aqui, porra. Vou fiscalizar o seu trabalho também. Leva aqui. Pega aqui. Custou caro, né? Derrubando o cenário. Aí invade a câmera. Ele fez questão de aparecer. E aí, Lucas? Você tá com o que você sabe? Tudo bem? Ele tá com o cabelinho arrepiado hoje, né? Passei, mano. Não tomou banho. Tá me expressando hoje, meu cabelo tá caindo. Entendi. Bom, presunto de queijo. Esse tá bom. É a impressão minha ou a massa daqui é um pouquinho mais espessa, né? Sim. O que torna gostoso também. O presunto é muito melhor que o outro. O outro foi nota 4, né? Comeria pra educação. Esse sendo mais barato, foi melhor. Eu mando nota 7 aqui de bolsa. Eu vou te comprar no 7 também, Barinhão. Tá pensando aqui. 7? É. Então foi unânime. Unânime. Eu votei 7 e você também. Uma tapioca é nota 7. Aí os dois votaram 7. Sabe o que significa tapioca? Não. Tap, em tupi-guarani, é pão. Ioca é casa. É o pão da casa. Sério? Você meteu essa ou é de verdade? É verdade. Perguntem pros especialistas. Oi? É oca de mandioca? Não, mas mandioca também vem disso. Cara, acho que faz mais sentido. Não, oca em tupi... Cara, eu posso estar muito errado. Não. Oca, eu acho que é casa. Oca é casa. E a terminologia, quando se constrói uma frase no tupi-guarani, posso estar errado. Quando você coloca oca no final da frase, é pra falar de casa. Então, a mandioca é alguma coisa de casa. Tá? Pode pesquisar. A tapioca, com certeza, é pão da casa. Ele tá pesquisando mesmo. Ele levou o coração ali. Ele vai chegar a essa conclusão. Mas ele tem especialistas também que concordam comigo. É verdade. E outros que discordam também. Também existe essa possibilidade. Vamos saber agora que os nossos especialistas estão me confusando. Vamos lá, Hackney. 3, 2, 1... É isso mesmo. Aê! Próximo. Bom, a próxima aqui parece que sofreu um leve acidente. Ela tá queimada. Tá pequena. Tá dura. Quanto custou? 8 reais. Nossa! Isso é assim? Parte de fogo. Isso é normal? Isso não deveria acontecer não, né? Explodiu a tapioca. Ela partiu, cara. Tá dura igual um biscoito. Essa é danada. Parece gesso. Parece gesso. Parece gesso, velho. Caramba. Eu morri na tapioca. Ela fez aquele barulho fininho de plástico, sabe? Agora eu ia perguntar. Tá. Essa aqui é de hoje também? Essa aqui tá ruim demais. É isso de hoje. Tá gelado o recheio aqui também. Tá esquisito, cara. É padaria, né? É padaria. Quanto foi? 8 reais. Padaria anando? Não. É isso que eu vi? 8 reais. Vamos de fumar o cara. Cara, tá esfarelando igual gesso. Ele tá comendo gesso. Não, ele tá com textura dele. Ó. Isso aí é a tabidade. Casa do cachorro. Passou no ponto, isso aí. Vlad, se você estivesse passando na frente da padoca, com uma fome danada e 8 reais na mão, você comprava essa tapioca? Um reino de fome. Uma fome danada. Uma fome que, tipo, se eu aguentar a fome por uma meia hora, eu como em outro lugar. Ah, não. Não comprava. Então, qual que é a nota disso aí? Dois? Três? Três é o quê? Ninguém lembra mais o que é três. Três ninguém lembra. Dois é comi na guerra. Comi na guerra. É comi na guerra. Dois. Eu comi na guerra. Eu comi na guerra. Porque tem um cream cheese aqui, um catupiry que tem um... Não é cream cheese, não. Isso aqui não. Isso aqui é uma mussarela mesmo ali de ontem. Não, não. É embaixo do perjuntalho. Tem alguma coisinha ali que tem um saborzinho que dá pra enganar na guerra. Ok. Na guerra. Na guerra. Vamos pra próxima. Bom, a última tapioca aqui. Tá. Seis reais, baleana, mais baratinha. Tá mais bonita que a outra. Parece aquela tapioca que você faz em casa. Saúde. Tem mais um? Não. Então é só saúde mesmo. Qualquer momento agora, hein? Mais saúde pra você, baleana. Opa! Voltando. Eita. Essa aqui parece a tapioca que você faz em casa. Sim. Parece realmente. Parece meio que a tapioca ali mesmo. Tá assistindo o cheiro aí, irmão? Tem alergia a tapioca nenhuma? A pó de tapioca da última? Esse nariz, cara, eu acho que eu inalei mesmo. Pó de tapioca e tá... Borrachudo, né? É. Essa é uma tapioca que eu faria. E eu não sei fazer tapioca. Ó, essa tapioca, ela tá... Tipo... Sabe? Mas o presunto é muito gostoso e é muito melhor do que o anterior. Sim. Esse presunto aqui é o que você comprou no mercado mesmo, que você comprou na bandejinha ou sadia. De boa qualidade. É. E o queijo também. O queijo prato normal. Cara... O Luca tava falando... É. A gente não pode ser completamente injusto. Tá bom, a gente deu a nossa nota, a gente não gostou. Mas existe tapioca que é mais crocante assim mesmo, né? Lá, a gente falou, chama-se de beiju. Tá. É uma das duas, a mais durinha. Normalmente, tipo uma canorinha assim, sabe? Uhum. Ela é bem durinha, vem no saquinho, vários dentro. Aí você passa a manteiga e normalmente comem com café. Entendi. Mas acho que não era o caso da última. Não era o caso da última. Acho que a última tava só ruim mesmo. Tá só ruim. Então, peraí. A gente teve a primeira que era muito boa, aí teve uma segunda que não foi tão boa, aí teve uma outra que foi melhor que a segunda, aí depois teve outra que foi pior e a última que foi melhor que a penúltima. Ficou bom, então? Eu vou sincerar pra você, Baleano. Eu escolheria disparado, como sabor, a primeira. Sim. Mas a outra que eu mais gostei é essa aqui. Eu gosto particular assim. Eu gostei da outra antes da dura. Também é muito boa. Isso. É, a terceira. Eu preferi essa. Tava muito boa. Mas essa aqui é boa também. É, essa aqui, cara, é o que eu falei. É o tapioca que eu faço em casa. É o que você faz em casa. É, tem um saborzinho de família. Custa R$6,00, né? Custa R$6,00. É, no delivery, o que custa R$6,00, cara? Nossa, tapioca, gente. Bem observado. O que o Jair falou? Ele falou, temos um. Ah, temos um. É. Grito de guerra de Pernambuco, pra gente encerrar o vídeo. Pernambuco, vamos. Eles não ouviram na primeira vez. Eu tinha que pedir de novo, porque foi muito bom, cara. A gente já presenciou isso duas vezes aqui. Muito bom. Balian, a gente vai fazer uma pergunta. Você quer revisitar a nota da Deola ou vou manter o 9? Não, tem que revisitar. Eu vou te colocar. Nota 10. Belo, volta o tempo. Dá um jeito aí. Nota 10. Eu falo sem maldade. Eu pagaria. Balian, qual nota você dá? Nota 10. 10. 10. Eu vou dar um 10. Bem, eu não sou um grande sommelier de tapiocas. E essa aqui, Balian? Oi? Eu vou dar uma nota 8 pra essa aqui. Não, pera aí. Calma aí. Tá, não. 8 é muito generoso. É, calma aí. Eu vou dar uma nota 7. 7. 7. 7 é justo. 7 é justo. Ok. É isso aí. Vídeos novos todos os dias. Ao meio-dia. Lives no horário nobre. No horário pré-horário nobre. Pré-horário nobre. Ali entra as de... Que hora que é a live? Aquela vai 19, 20... É a novela das 6, novela das 7, finalzinho da baliação. É, 20 horas já tá tarde. Chega mais cedo. É, 20 horas é horário nobre. É, horário nobre. É, isso aí. Então é isso aí, galera. Vídeos novos todos os dias. Lives. Sigam o Balian no Instagram. Siga o Vlad no Instagram. Siga o Hora Épica no Instagram. Siga o Hora Épica no TikTok. E, acima de tudo, sigam o Hora Épica no Kuai. Tá aqui na tela nossos códigos. Usem nossos códigos. E fortaleçam a gente lá na Boi. Os links estão aqui embaixo. Até amanhã. Tchau.